O vídeo de hoje foi sugerido pelo inscrito VB Games. Caso você queira participar do próximo vídeo, comente aí o que você quer ver aqui no canal. Hey aqui quem vos fala é Double, e este é o Double Do, e como sugerido pelo inscrito aqui do canal, hoje vamos fazer o evento SDS, mas ao contrário do que ele sugeriu, eu não vou pegar o Gabriel Paulista, porque como vocês podem ver aí na tela, eu tenho a zaga com overall maior, portanto não acho que vale a pena eu pegar ele, porém hoje faremos esse evento SDS, e juntaremos pontos para no futuro pegar um atacante melhor, porque eu não estou muito satisfeito com o Griezmann, então acho que a gente precisa substituir ele. Como vocês podem ver aí, eu fiz o evento treino, e foi bem fácil, bem tranquilo, e logo depois fui jogar contra a seleção da semana, aí foi um pouquinho mais complicado, isso porque logo no começo eles meteram uma bola, um bolaço na trave, mas logo em seguida nós mostramos a que viemos, e abrimos o placar. Infelizmente, a alegria durou pouco, porque devido ao vacilo das zaga eles empataram, mano, nunca pode ser uma coisa tranquila, né? Você sabe aquele ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, isso mesmo, eles fizeram o segundo gol e conseguiram virar o jogo. O desespero já estava batendo, eis que aos 90 minutos surge a oportunidade, uma falta, última chance do jogo. O nosso jogador se posiciona para bater, lá vai ele, é a última chance, se ele não converter, o jogo acaba. Ele partiu, bateu, e tá lá moleque, aos 90 minutos empatamos mano, jogo dificílimo empate. Vamos para os pênaltis. Nos pênaltis também teve bastante emoção, as duas primeiras cobranças foram convertidas em ambos lados. Porém, a terceira e a quarta, o nosso goleiro brilhou mais que o Cássio na final do Paulista, e trouxe pra gente a vitória. Sim, um jogo difícil, mas que a gente finalmente conseguiu uma premiação boa, juntamos mais pontos SDS para no futuro pleitear, ter um atacante bom. Deixem aí nos comentários umas sugestões do que eu posso fazer para o próximo vídeo, a dica de vocês é muito bem vinda, como vocês sabem, se você der uma dica legal no próximo vídeo você pode aparecer logo na introdução, beleza? É isso galera, conseguimos 250 pontos do SDS e quem sabe, como eu falei, no futuro a gente pega um atacante melhor. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se é novo por aqui se inscreva, esse aqui é um formato um pouquinho diferente, a voz foi gravada depois de ter gravado a gameplay e quero saber se vocês preferem que eu grave depois da edição ou durante a gameplay, comenta aí o que vocês acham melhor que a sugestão de vocês é sempre vinda. Não esquece de comentar o que vocês acham que eu devo fazer no Famobile para o próximo vídeo do canal, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, até mais vídeo.